E aí pessoal, Thiago Marcon, Aquarismo Sereno, vindo com vocês agora aqui para mostrar uma adição de equipamento muito, muito importante. Mas antes de começar o vídeo aí, de começar a narração, peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem se possível se tiverem grupos de aquarismo no WhatsApp e tal, né? E curta o canal pessoal, ajudem o canal aí a continuar sendo incentivado a postar novos vídeos para vocês, é muito importante, tá bom? Conto com a ajuda de vocês e já agradeço de antemão, sei que vocês vão ajudar aí, com certeza o pessoal do Alcarismo é muito gente boa. E é isso pessoal, agora eu vou adicionar aí um cilindro de CO2, quase um DIY, do it yourself, faça você mesmo. Eu digo quase porque geralmente o pessoal usa aquela receita lá do filtro de injetor de CO2 de fermento, né? Não é filtro, é o injetor de CO2 de fermento. O pessoal coloca fermento e água e açúcar e tal para gerar CO2. Aquilo lá é legal, mas dá um trabalhão danado, tem que ficar toda semana, às vezes 3 em 3, 4 em 4 dias fazendo de novo, e não controla direito a pressão, explode, dá uma bagunça danada no chão e tal, desisti. E tentei chegar nesse meio termo aqui para ver se eu consigo evitar de pegar o cilindro profissional. Se não, bora para o profissional e parcela em 12 vezes aí sem juros. Aqui eu estou colocando já os elementos, e eu comprei esse aqui no AliExpress, vou deixar para vocês na descrição aqui o link do produto que eu comprei. E é simples, a gente tem que comprar e colocar ácido cítrico, conforme eu estou mostrando, e o bicarbonato de sódio. A receita desse que eu comprei, que é de 2 litros, é 200 gramas de bicarbonato, 200 gramas de ácido cítrico e 300 ml de água. Bem simples. Eu estou meio desajeitado aí para fazer, porque foi a primeira vez que eu fiz, tá? E estava meio perdido aí, não tinha usado direito nem o cilindro, nem a calculadora, calculadorazinha de precisão, que vai por coincidência até 300, até, perdão, vai por coincidência até 200 gramas. E que é exatamente o que eu preciso aí, né? A medida que eu preciso. Se fosse mais, era só racionar, né? 200 mais 200, 100 mais 100, por aí vai. Mas é isso aí. No caso, foi o que eu fiz, inclusive, né? Eu coloquei aí, como esse pote era pequeno, eu não tinha comprado aí no pote um pouquinho maior, negocinho específico. Aí eu coloquei 100, 100. E os 300 ml de água. Aí eu fiz errado, inclusive, tá, pessoal? Até eu acho que eu vou fazer um próximo vídeo para mostrar com um pouco mais de habilidade que foi feito aí. Mas eu já quis mostrar para vocês logo, porque isso é muito importante para quem tem plantado, né? Ingentar CO2. Não se faz isso, ó. Coloca água de forma vertical. Isso aí dá uma borbulha danada, veio vapor na minha cara, eu aspirei esse negócio, isso aí é tóxico. Podia ter dado uma sujeirama em cima da mesa aí, felizmente não deu. E tem que fechar rapidamente com a válvula ali de fechamento. E é isso aí, tem que esperar dar pressão. Tem que esperar dar uma pressão aí de uns, pelo menos uns 10 quilos, mas... Minha experiência mostrou que vai aí mais ou menos 24 horas até... Um pouco menos de 24 horas até... Chega a alcançar aí uns 26 quilos de pressão. Dessa pressão desse dispositivo aí de monitoramento, né? Que está aparecendo. Eu vou acelerar um pouquinho para vocês. Óbvio, né? Que isso aí levou, acho que uma hora e quarenta, duas horas. Praticamente duas horas levou para subir nessa velocidade, né pessoal? É devagarinho que sobe essa pressão, né? E é muito importante, enquanto sobe eu vou falar para vocês, para quem tem plantado, ter uma forma de injetar CO2. Pode ser por cilindro, aqueles descartáveis da ISTA. Pode ser por fermento, se vocês tiverem a paciência e não se importarem com a sujeira que vai dar. De alguma forma tem que ter, tá pessoal? Aquele de fermento às vezes é ruim também, porque às vezes vai um pouco de fermento líquido e tal. Aquela mistura acaba subindo para o aquário. E aí dá um surto de alga, enfim. Aí vocês pedem os prós e os contos. Mas a questão é que se a pessoa tem um aquário minimamente plantado, tem que injetar CO2. Porque senão vai mexer no pH de vocês. Vai aumentar para caramba. Por causa daquele fenômeno da descalcificação biogênica. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá? No futuro, não se preocupem. Mas se a pessoa tem plantado, tem que injetar CO2. Infelizmente, não dá para escapar dessa, pessoal. Aí, ah, mas a plantinha tal não precisa de CO2. Ela não precisa porque ela é mestre em fazer descalcificação biogênica. Ela vai gerar um monte de hidroxílio. O pH de vocês vai lá para as cucuis, entendeu? E aí o peixe de vocês vai morrer e, sei lá, se vocês têm peixe caro, lascou. É uma economia burra, entendeu? E aí tá pronto, ó. Pronto o cilindro. Já deu uma pressão aí de 10. Eu fui um pouco ansioso. Não fui nada sereno. Aí eu não fui sereno. Eu achei que era só até 10. Lá na página dizia, espere até 10. Quando eu colhendo os dias, já estava em 22 quilos de pressão. Aí uma gambiarrinha feita aí de conexão. Uma gambiarrinha feita da conexão ali que eu tinha usado antes para fazer o injetor de CO2 de fermento. E eu vou ver se vocês conseguem enxergar aí as bolinhas saindo. Eu coloquei mais forte para que saísse logo para que vocês verificassem. Eu adquiri um outro difusor de CO2 que assim que chegar eu mostro para vocês também. Eu achei isso aí meio complicado. E o pH que estava em 7.3 baixou para 6.5 com essa injeção de CO2, ó. Baixou para 6.5. Ficou equilibrado. Aí é o meu equipamento que eu uso. Para conectar de forma mais segura as coisas e tal. Essas tomadinhas aí. Esses adaptadores são tomadas inteligentes que eu conecto na Alexa para fazer o timer das coisas. Ou alimentar o aquário, fazer o timer de parar a bomba, de rodar. Mas aí ela roda de 2 em 2 minutos por alguns segundos para não prejudicar as bactérias do filtro e tal. Enfim, outro assunto para outro vídeo. Aí está o filtro de CO2. O pedão injetor de CO2. E esse é o contador de bolhas, ó. O ideal é que fosse uma bolha ou duas, três por segundo no máximo. O pessoal usa até três bolhas por segundo, né. Mas como aí estava meio bagunçado, não tinha entendido direito, eu acabei colocando mais. E esse aparelho estava meio queimado também. O coil ali, a válvula selenóide. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E em seguida eu volto com mais. Um grande abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.